Todo mundo está se preparando para a guerra, mas você sabe que vai ser essas duas no final do episódio que vão começar tudo. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre o 11º episódio de The Walking Dead da 7ª temporada, onde nós temos o, de novo, cara, o Deus Ex Machina dos roteiristas para darem explicações meio fajutas e tal de como eles vão conseguir o poder necessário para lutar contra o Niga. Bem, do nada eles encontram um lugar que tinha esse pessoal militar e tal, talvez eles estavam protegendo essas pessoas, ou talvez, sei lá, eles estavam só lá e as pessoas foram atrás deles, ninguém sabe realmente a história por trás daquilo tudo. Seria até interessante uma série spin-off que mostrasse, ou uma websérie, que eu acho que teve, mostrasse coisas que ocorreram para poder rolar aqueles acontecimentos. Eu acho que até tinha, não sei se tem mais, não me importa. Há essa coisa em The Walking Dead, onde os roteiristas, eles batem numa parede, tipo, como essa galera vai conseguir o poder necessário para bater de frente com o Niga? Bem, nós podemos criar do nada uma comunidade grande o suficiente para tal coisa, sem dar explicação basicamente nenhuma sobre aquilo. A gente pode só dizer que eles estavam lá o tempo todo. Mesmo depois de muito tempo de procurar a própria Alexandria, eles nunca encontraram nada, mas agora eles encontraram. Onde é localizado? Não sei, não importa, a gente nunca dá senso de localização para nada. Pode ser do lado, pode ser a 7 mil quilômetros. E essa é uma das vantagens do The Walking Dead, e eles fizeram isso novamente. Nós precisamos de pessoas, pá, pessoal do lixão, punk. Ah, precisamos de armas, lugar onde tinha militares do nada, e agora bem encontraram. Esse tipo de coisas é roteirista. Basicamente tinha um problema e eles não sabiam como resolver. Poderiam fazer ou tomar a iniciativa um pouco mais complexa, que exigiria bem mais deles, que seria apresentar os personagens e a galera lá daquela comunidade de mulheres, que fugiu do Niga e tudo mais. Mas poderia acontecer uma parada diplomática, entendeu? Conversas, diálogos, para que isso fosse resolvido. Mas não, nós vamos simplesmente criar coisas do nada para resolver os nossos problemas. Tchim! Agora, o que nos leva ao episódio em si? Oxi, agora que eu vou falar do episódio? Pois é, nós temos essa parada do Rick e tudo mais, e a Michonne serviu, sim, para aproximar os dois personagens e você conhecer bem mais sobre a relação deles. Mas intimamente também, tem uma cena, sei lá, eles ficam non-nus, mas bem, você vê as costas dele, então, e aí? Temos também a decorrer dos episódios, o negócio da Lupita, eu quero chamar ela de Lupita, porque eu esqueci o nome dela. Talvez seja Lupita. Garota que ficou com o Raybrons e agora quer se matar porque, bem, o Raybrons morreu. Ela na sua cruzada para ter a vingança contra o Niga, só que ela é como uma criança que não consegue esperar, assim como aquela amiga da Maggie. Esqueci o nome dela também, Tasha, Natasha, alguma coisa assim, em que ela recebe, no final do episódio, uma arma, entendeu? Um sniper e tal. Aí ela disse para Lupita? É Lupita? Eu não sei. Em que, tipo, mano, a gente tem que ir, vai ser só de ida, não vai ter volta. A gente mata o Niga, como a gente está fazendo isso por pura emoção, Bem, o que acontece depois, tudo vai se desmoronar? Não, simplesmente alguém com mais influência, principalmente, talvez, ou o segundo em comando do Niga, tome o controle. Ele vai mudar absolutamente nada. Mas, bem, a gente matou uma pessoa que fez alguma coisa ruim para a gente. Então, vamos simplesmente arruinar todos os planos de todo mundo. O episódio em si, cara, ele foi legal, entendeu? Teve, sim, as suas partes de desenvolvimento de personagem, aquela cena lá na capela, entendeu? O diálogo que teve ali, em que foi um negócio tipo, mano, eu te salvei, e agora o que você vai fazer com essa vida? Vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Simplesmente não me afetou de maneira nenhuma. Uma das coisas que eu achei bastante legal, porque, às vezes, você espera que um personagem dê um discurso e muda a mente do outro personagem do nada, só porque, bem, o discurso foi mais ou menos legal. Eu achei um pouquinho de realismo aí em cima, o que foi apreciado, pelo menos pela minha parte. O resto do episódio pareceu bastante, ou bem mais, uma coisa, sabe, vamos tentar resolver esse problema de roteiro que nós temos. E é basicamente só isso. E, bem, irmão, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra vocês irem em lugares desconhecidos ou descontraídos. Eu não sei. Coloca aqui embaixo nos comentários sobre esse episódio do The Walking Dead. Se foi bom, entendeu? Não sei. Também aqui embaixo tem o site Multiverso Geek. Você vai lá também. E pode lá, mano. É isso aí. Bom!